Bem-vindos ao canal Projetos e Artigos que Marcaram a Época. Eu sou o Nilton Sebraga e aqui estão todas as revistas, centenas delas em que eu escrevi artigos e publiquei projetos. E como vocês podem ver, eu tenho a maioria desses projetos funcionando e montados. Mais um projeto interessante para vocês nessa nossa playlist dos artigos e projetos que marcaram a época. E o que eu vou falar agora saiu numa revista eletrônica total 22 de 1990. Ele não é o artigo de capa, mas ele fez sucesso porque era o tipo de artigo que nós já tínhamos publicado em outras versões e que tinham agradado. Nós publicamos um interruptor sônico, um vox, como a gente chama. O que é um vox ou interruptor sônico? É um circuito que pode controlar alguma coisa a partir do som captado no microfone. Hoje você pode fazer isso com microcontroladores, pode fazer com alarmes, com diversas outras coisas interessantes. Até usar circuitos acoplados ao celular para poder fazer isso, via distância, usando o microfone. Mas, por exemplo, nós temos circuitos de vigilância disponíveis no celular. Você usa dois celulares em que ele tem o recurso do vox automático. Quer dizer, ele fica inibido. No momento em que o microfone do celular usado como monitor capta um som, ele manda um sinal de alerta para você, ele liga o seu celular, você vê a imagem da região protegida e vê se está acontecendo alguma coisa. Nós temos vários aplicativos na internet que fazem isso. Mas na época em que eu publiquei isso, não tinha nada, não existia esse tipo de recurso. O celular não era popular naquela época. Estava começando. Mas era interessante, porque, olha, conforme vocês podem ver pela abertura do artigo, você podia usar ele para acionar um gravador de modo automático, disparar o flash de uma máquina fotográfica. Naquela época existia ainda a máquina fotográfica tradicional, né? Ou então você pode fazer um sistema de aviso que, quando toca o telefone, ele dispara uma campainha remota, certo? Se o telefone toca baixinho e você está lá no fundo do quintal da sua casa, pode ter uma extensão da campainha do telefone da chamada e você poderia usar esse circuito, né? Então ele fez sucesso. Fez sucesso, né? Porque dá para fazer algumas aplicações que naquela época eram interessantes para os nossos leitores, que gostavam de novidades do tipo, né? Do Ivo Ginius, né? A genia do mar, fazer brincadeiras, fazer vigilância, certo? Bisbilhotar a vida areia, né? Como, por exemplo, colocar um gravador escondido com um microfone e quando a pessoa entrasse e começasse a conversar, o gravador ligava automaticamente e começava a gravar tudo, né? Isso usado em espionagem, né? Ou ainda, quando a pessoa entrasse num lugar e fizesse algum tipo de barulho, disparava o flash de uma máquina fotográfica e tirava uma foto da pessoa. Lembra-se? Nessa época, o popular era praticamente um privilégio de muito poucos, né? E o privilégio do celular daquela época era só o celular. Quando começou, vocês devem saber disso, né? Quando o telefone celular começou, ele era só um telefone celular. Não tinha máquina fotográfica, não tinha os recursos de WhatsApp, não tinha acesso à internet, não tinha nada disso. Esses recursos foram sendo criados gradativamente, né? Hoje a gente tem o que a gente chama de convergência. Todos os diversos dispositivos que no passado eram coisas separadas, hoje estão num só, no teu celular. Por exemplo, o gravador hoje está no celular. A máquina fotográfica hoje está no celular. A vigilância e o disparo à distância, hoje está no celular. A câmera remota está no celular. Então, tudo isso não existia naquela época. Então, veja que a gente tinha que fazer separado. E o aparelhinho que a gente publicou atendia a esse tipo de necessidade. Ele era um vox, né? Vocês têm aqui o circuito dele completo, né? O circuito dele completo, né? E ele era o quê? Microfone de eletreto. Ele atuava sobre uma etapa de grande amplificação que controlava um circuito integrado disparador de um relé, que no caso era o 555. E nós dávamos até uma configuração bastante interessante, que era você montar ele numa caixinha com diversos terminais que tinham acesso ao relé. Então, dessa forma, você podia usar o relé para ligar alguma coisa. Ou podia ligar o relé para desligar, usar o relé para desligar alguma coisa. Então, dava muitas opções para você brincar com o aparelho, né? Nós mostrávamos isso nessa figura aqui, olha. Que tem lá a ligação dele, por exemplo, num gravador. Para você controlar o gravador a partir de um som externo. Tudo isso teve bastante sucesso na época. E você pode montar esse aparelho ainda, numa matriz de contato. Dá um excelente trabalho para uma demonstração, para uma feira de ciências, né? Você chega lá e você bate palmas e ele acende uma lâmpada. É um negócio interessante, né? Ou ainda, se você depois quiser acrescentar um filtro. Nós temos lá no link artigos que fazem isso, né? Um filtro de som, você pode controlar uma lâmpada com a subiu. Mas só o a subiu naquela nota que você desejar. Então, você pode afinar, certo? Usando um filtro de som, o teu vox, para que ele responda a uma frequência. Coisas interessantes que a gente pode fazer com a eletrônica raiz. A eletrônica lá do passado, né? Vocês estão vendo que quantos vídeos eu coloquei de coisas que você faz sem usar a tecnologia moderna, né? Certo? Microcontrolador, certo? Você não vai usar sistemas digitais avançados, mas você vai ter coisas interessantes. Então, por aí, você pode imaginar como a gente se divertia na época, né? Lá dos anos 70, que é quando eu comecei, um pouquinho antes, até agora. Porque tem muita coisa ainda que você pode fazer para aprender eletrônica usando componentes básicos, né? Gostou desse vídeo? Vejam no link o projeto e vejam também como se inscrever no nosso canal para ter novos vídeos em que eu falo de coisas como essa interessantes que a gente fez no passado. Deixe o seu like. Até mais!